Na capital espanhola, o Real Madrid passou com facilidade pelo Borussia Dortmund. Garrett Bale e Cristiano Ronaldo marcaram na vitória por 3 a 0. O triunfo deixa os merengues próximos da vaga nas semifinais da Champions. Mesmo assim, o treinador italiano Carlo Ancelotti demonstrou preocupação. Para o cauteloso comandante, o Borussia mostrou que pode equilibrar o empate com o Real na segunda etapa. E Cristiano Ronaldo deixou o campo com uma lesão no joelho. Ancelotti também preferiu não adiantar um possível confronto espanhol nas semifinais, afirmando que prefere manter a cabeça na segunda partida contra os alemães antes de pensar nas próximas fases da competição. Do lado alemão, o técnico Jürgen Klopp se limitou a dizer que seu time deve ter uma melhor atuação no jogo da semana que vem. Segundo ele, a derrota por três gols de diferença impede prognósticos positivos para o Borussia. Em Paris e sob os olhares de Felipão, o Paris Saint-Germain fez 3 a 1 no Chelsea. Mas o time francês perdeu o seu astro, o sueco Ibrahimovic, lesionado. Do lado parisiense, o treinador Laurent Blanc manteve a cautela e lembrou que a segunda partida em Londres será mais difícil. Já José Mourinho usou a ironia. De acordo com o português, o Chelsea não pode jogar na defesa em casa e precisa de um resultado com dois gols de diferença para seguir na Champions League. Por isso, só o que vale é o ataque. Comandos invertidos, as partidas de volta ocorrem na quarta-feira da semana que vem.